Ser criança é bom Ser criança faz bem Seja uma também O sonho não acabou Faz olhar uma e ver Que a vida recomeçou Ser criança é bom Ser criança faz bem Seja uma também O sonho não acabou Basta olhar uma e ver Que a vida recomeçou Ser criança é bom Ser criança faz bem Seja uma também O sonho não acabou Basta olhar uma e ver Que a vida recomeçou Nada é mais bonito Do que ver uma criança feliz Fazendo arte E o cantar do homem O cantar do homem O cantar do cariz Ainda se inscreve a criança É o que sempre se quis Ser criança é bom O sonho não faz bem Seja uma criança também O sonho não acabou Basta olhar uma e ver Que a vida recomeçou Ser criança é bom Ser criança é bom Ser criança faz bem Seja uma também Seja uma também Seja uma também O sonho não acabou O sonho não acabou Basta olhar uma e ver Que a vida recomeçou Que a vida recomeçou Ser criança é bom Ser criança é bom Ser criança faz bem Seja uma também O sonho não acabou Basta olhar uma e ver Que a vida recomeçou Nada é mais bonito Do que ver uma criança feliz Fazendo arte ou cantando O homem quanto o cariz Ainda se inscreve a criança É o que sempre se quis Ser criança é bom Seja uma criança também O sonho não acabou Basta olhar uma e ver Que a vida recomeçou Ser criança é bom Ser criança é bom Ser criança faz bem Seja uma também Seja uma também Meu espelho, meu anel Diga agora o que virá Arco-íris de papel Onde o ouro deve estar Quero aprender Quero aprender E mei mostrar Me gostar Me lalalala Meu mocinho, meu cowboy Sonho é um sonho por inteiro Faz de conta meu herói Que o mundo é um novelo Quero aprender, pra saber Quando a estrela faz sinal É uma bola de cristal Ou é você que quer me dizer Que gosta de brilhar Um soco no céu, um palco de mel É um doce de provar Tão fácil de gostar Meu espelho, meu anel Diga agora o que virá Arco-íris e papel Onde o ouro deve estar Ou é você que quer me dizer Que gosta de brilhar Um soco no céu, um palco de mel Tão doce de provar Tão fácil de gostar Lá, 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 lá Lá, 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 lá... Meu espelho, meu anel, diga agora o que virá Arco-íris de papel, onde o ouro...